Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, na nossa lenda em busca da cura, cada vez mais próximo, agora só falta a máscara, olha os carros todos depenados, só falta a máscara, cadê os zumbis que estavam aqui no episódio passado? Cadê, 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 foi por aqui que eles me engambelaram, então esse carro aqui tá com o tanque cheio né, esse carro aqui tá bem interessante, só que tem um detalhe, a bateria dele tá arriada né, e eu não tenho a chave, tá, a chave eu posso resolver, a chave a gente pode utilizar aqui ó, esse aqui, pra fazer, ah ela que vai pro outro lado, calma, Pronto, tá aí, eles dois aí ó, sai daí Marcelo, ah agora que eu vi eu tô com a chave na mão pô, isso que eu não tô conseguindo bater, tava com a chave de fenda na mão, sou forte pô, me respeita, ih bati na árvore, aí não pô, eu passo vergonha, O jogo também tem hora que não ajuda a gente não viu, tem hora que o bicho pega, vou entrar aqui de novo, vamos lá, é, eu tenho que tá na saída do motorista né, claro, ligação direta, Hum, é, ele tá dizendo aqui, que eu tenho que encontrar, os dois fios, que fazem ligação direta, seriam esses dois, e esses dois, não é nenhum desses aqui, depois eu ainda tenho que fazer o lockpick aqui né, deixa eu abrir o porta mala, Pera aí, como é que funciona esse aqui, depois que corta o fio não volta, ou será que eu tenho que ter fio no, ih, eu acho que eu tenho que ter fio no, no, ó, coloquei ali, tá vendo, ó, ligação direta, tá feita ali ó, mas pode ser que esteja errado, Não ligou, 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 pô, cagada do caramba, nunca mais, ó, consegui ligar o carro, mas foi muito sem querer, mas extremamente sem querer mesmo, olha aí, Zé ninguém, eita, já bati, automatizado, automatizado não, automotizado, Automobilizado, vocês entenderam, Rapaz, força pra sair daí, calma, Ih, tô parecendo o Austin Powers, Aí, consegui, ó, cê é louco, mas eu queria uma viatura, Eu queria uma viatura, eu acho que eu vi uma viatura lá do outro lado, Vamos ver se eu consigo fazer a ligação direta nela, apesar que esse carro aqui tá bonito, viu, tá bem interessante, tem que ter cuidado que eu não sou ruim de volante nessa série aqui, né, E essa galera aí, veio uma galera ali, hein, cadê, onde é que eu tinha visto, hum, droga, Nossa, me machuquei, já bati o carro, beleza, onde é que eu tinha visto, ah, ali ó, aquela ali ó, aquela viatura que eu quero, deixa eu só sair daqui e matar os zumbis que vão vir atrás de mim, Cadê minha arma, Cadê minha arma, Equipar, Aí, garoto, Não gosto do, do, Colocar M16 nas costas, Aí, é assim que eu quero, Quero ver a munição ali embaixo, Tome e tome, Cadê a galera que veio atrás, Carro tá ligado ainda, né, tá gastando, Aqui gente, eu tô aqui, deixa eu até trocar o carregador, não trocou, Eu não tô com o máximo aqui da, Travou, Toma, Não sei porque, mas ele não trocou o carregador da arma, E eu não acertei aquele, não acertei de novo, Aí, trocou agora, Não sei porque, mas da outra vez que eu apertei ele não trocou, Revista do engenheiro eu vi ali na, 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 na caixa do correio, hein, Calma aí que eu ainda não li aquela não, Foi até bom ter passado aqui ó, Tá vendo, É muita coisa quando tem os mods instalados mano, Você, às vezes você, Fica tão bitolado em alguma coisa, Minha mira tá bem ruim mano, deixa eu tomar um calmante aqui, Depois eu tenho que passar nesse hospital aqui e fazer a limpa né, Calmante e, 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 Sai daqui, Calmante e, e cafeína, pílula de cafeína, vitamina, essas coisas, Pra me manter ligadão, Tem mais um ainda, Que que é essa revista aqui, deixa eu ver, Revista do engenheiro, criar bomba de fumaça, não lida, ler, Eu achei uma bomba de fumaça em algum zumbi, E aí fiquei com a revista, pera aí, Então é bom saber que nessas caixas de correio pode ter a revista, Deixa eu desligar o carro, pra parar de gastar combustível, Tá marcando que eu tenho a chave do carro agora, Aí desligado, acho que é o N né, que liga e desliga também né, Ó, Quando aperto o N, Tá tentando dar ignição no motor ó, Aí ligou, Aí se eu apertar o N de novo, Aí desliga, Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa viatura aí, Oi, tudo bem, Tchau, Hum, Falou, Vamos lá, Tá aberto? Opa, a viatura aberta, Bom sinal, Luva de couro, Ó, já vou cortar essas luvas de couro, Pronto, Não é que eu já fico com as tiras de couro já, Ah, eu arranquei os dedos só, Pronto, tá cortada, Certo, vamos tentar fazer a ligação direta de novo, Eu acho que é só desconectar, E conectar dois só, Acho que foi isso que eu fiz, Eu achava que tinha mais alguma coisa, Vamos ver, É, no caso eu acho que não vai funcionar aqui, Porque talvez o carro esteja sem bateria né, Porque aquele carro ali tá com bateria e tal, Deixa eu ver qual que é a situação aqui do motor, Ó, tá bom, 72% tá legal, Tem gasolina, Ah, bateria zerada ó, Eu tenho a bateria de carro pesado, Hehehe, Ih cara, tô sangrando, nem me toquei, Não é que eu bati o carro né, Pronto, tô curado, Será que meu pé já sarou? Não, Não, Sulturado e infeccionado, Pronto, Remove aqui, Aí, pronto, Tudo com curativinho, Deixa eu ir lá buscar, eu tenho a bateria de carro pesado, E aí eu troco combustível, Pra mim é muito melhor uma viatura tá, Muito melhor, porque se for pra eu fazer maldade, Eu tenho como chamar muita atenção, Deixar a turbina, Deixando ligado a sirene, Nossa, eu atraio a atenção de muitos zumbis, E fico tranquilo pra matar eles de longe, Né, eu tenho bastante munição, Então eu consigo atrair muitos zumbis, E matar muitos zumbis, Eu tenho a bateria de carro pesado, rapaz, Respeito a minha história, Mas achar, Oita pomba, Não li uma cabeçada na parede, Mas achar um, Aquele carro ali, Corra, o carro tava quase 100%, Mano, nunca vi isso, Aqui ó, a bateria pesada, Sabia que tava aqui? Pronto, Deixa eu já ir amassando umas batatas no caminho, Vamos voltar lá, Instalar essa bateria, Por isso que o carro não deu ignição né, Bateria zerada, Essa época do ano chove muito, Cadê? Batata, Pode continuar comendo, Ainda tô engordando ó, Enquanto eu tiver com a setinha pra cima, Eu como batata, Tá, se a setinha pra cima sumir, Eu como alguma coisa que dá um pouco mais de, É, caloria, gordura né, Essas coisas, Então, é assim que a gente mantém o peso no jogo, Né, o peixe seria uma ótima ideia também, Mas pegando essa viatura aqui, A gente vai dar um rolê tá, Não vou ficar aqui nessa cidade mais não, Eu quero ir na próxima cidade, Que eu quero pegar lá, Vamos lá, Trocar essa bateria aqui, Remove essa aqui, Instala, A bateria, Que tá com, Pera aí, Qual delas que é? É a que tá na mochila, Essa aqui tá, Condição 100, tá, Essa aqui ó, Instalado, 61% restante, beleza, Acho que agora eu consigo dar partida na viatura, Ela tem um pouquinho de combustível, Pra ajudar a gente, Vamos lá, Vamos tentar agora, Pera aí que eu, Saí do carro sem querer, É, Acho que quando tá certa a ligação direta, Vamos tentar aqui ó, Vamos tentar pelo básico primeiro, Né, os dois primeiros aqui ó, E aí com isso, Aí eu coloco aqui agora, Vamos tentar assim agora, Intercalado, Também não foi, Tentar assim, Os dois da ponta, Ah tá, Tem uma combinação correta, De quatro fios, Agora eu entendi, E aí agora é só, Da partida da viatura, Respeita rapaz, Isso aqui eu consigo carregar muita coisa hein, Passar pra cá, Esse carro tem quantos assentos, Tem só dois, tá, Agora eu vou passar todo combustível, De um carro pro outro, É, Desligo o carro, Sempre tem que desligar o carro, Sempre, Não pode esquecer, Deixa eu ver como é que tá a situação aqui, Tanque dele, Aguenta, 43 o tanque dele, Então vai todo combustível que eu tenho aqui, Vai pra ele, Será que seria interessante eu ligar o, Um gerador, Ali no, 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 Vamos fazer isso, Pera aí, Deixa eu primeiro, É, Remover aqui o combustível, Retirar a gasolina, Tá lá do outro lado, Tá, é bom saber onde tá, Eu ainda não mudei nas opções aqui o botão né, Pera aí, deixa eu mudar aqui, É, opções, Controle, Atribuição de teclas, A tecla V tá tirando a HUD, Aqui ó, Nenhuma tecla, Pra não tirar mais a HUD, Pronto, Aceitar, Aí, agora quando eu aperto o V, Não some mais minha HUD aqui, Desgraça, Aí, Agora vamos colocar combustível aqui, Combustível mais e combustível menos, Pronto, Mais um pouquinho, Ah, você tá zoando que eu usei o meu, Cadê meu, É isso aqui pô, Onde eu larguei meu, Ele caiu no chão na hora que eu dei a topada na parede, Olha a impressão minha, Não tá aqui pô, Aí eu vou demorar um ano aqui trocando combustível, Deixa eu ir lá pegar os galões de combustível, Pera aí, Olha aqui ó, Tinha seis galões de combustível vazio aqui em casa, Eu fui pegando nas minhas andanças, Vou dormir, Aí amanhã eu vou lá, É 8 e 20 já, Amanhã eu vou lá, Tá tudo, tá tudo safe, Tô meio pesado hein, Voltei meio pesado, Esse negócio de combustível é pesado mano, É bem pesado, Vou andar com eles agora dentro da, Da via túrica, Né, Tem um galão lá embaixo lá, Eu não sei se vai dar pra transportar ele no carro, Que se eu não me engano aqui lá dá pra pôr, É, combustível naquilo, Eu vou lá dar uma verificada lá, Deixa eu só, Primeiro deixa eu despejar a gasolina que eu tenho aqui, Que eu tenho uma garrafinha de gasolina aqui ó, Eu já vi o zumbi vindo aqui na minha direção, Malandrão, Tá vendo, Ele não põe de volta a arma na mão ó, Vocês erram ela, E, Tome, 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 Ó, Crítico, Mais alguém? Não, Aí essa garrafinha aqui eu jogo fora agora, Que eu não preciso dela, Onde é que ela foi parar? Aqui ó, Aí vamos ver agora o que ele vai aprontar, Nada por aqui, Ó, Vamos ver, Remover combustível, Agora tem que retirar com o galão, E agora tem que tirar um galão atrás do outro, Vamos ver, Não, porque veio zumbi, Tocar de mão aqui, Empurrãozinho e, Tome, E, Tome, E, Tome, E, Tome, Ih, foi eu, A arma travou, Bombom de ligor, Interessante, Pode comer, Fiquei bêbado, Toda hora que eu tomo um bombom de ligor, Eu fico bêbado, Ele, É, Ele tá deixando eu remover, Mas ele tá colocando um galão de cada vez, Olha lá, Ele não vai trocando automático, Aí, agora só dá pra adicionar, Então isso quer dizer que eu zerei, Deixa eu ver como é que ficou aqui, Acho que eu zerei né, Quanto eu fiquei de combustível aqui, Dois galões de combustível cheio, Vamos ver, Pera aí, Deixa eu primeiro abastecer esse aqui, Ué, só deixou um, Tá, onde é que ele enfiou os, Os galões de combustível, Que eu tinha seis, Tem um na minha mão, É sério isso? É sério isso? Tá no chão né? É claro que tá, Não tem, não tinha peso pra segurar eles, Mais algum? Tem esse aqui ó, Cheião, Não consigo carregar na mochila, entendi, Entendi, então o meu outro galão de combustível, Tá lá né, Tem que ir lá buscar, Eu tenho mais um galão de combustível, Então ele ficou no chão, Entendi agora o que aconteceu, Aí agora é só abastecer, Assim, Coisa linda hein, Foi mais rápido que eu pensei, Descolar um carro, Achei que ia demorar um pouco mais, Mas é que tinha muito carro aqui também né, O jogo, Deu uma ajudada aí, Ó, você tá vendo ó, Os galões de combustível, Estão ficando no chão, Aí, galão de combustível vazio, Deixa eu abrir aqui o porta-mala, Eita, o porta-mala tá cheio de coisa, Cantil, Coelho morto podre, Pode deixar aqui, Tá, Vamos passar os galões pra cá, Cabe 105 no porta-mala, Pouca coisa né, Pouca coisa, E ficou na minha mão, Mas é, Olha aí, Quando eu troco de mão, Ele joga no chão ó, Esse é o erro, Esse é o erro, Deixa eu fechar aqui, Tanque cheio, Troca aí o carregador, E vambora, Deixa eu passar ali, Ver se eu consigo pegar, É aqui ó, Onde eu vi lá o, Entra meu filho, Aí, Tranquilo, Eu tenho que tomar cuidado com a minha bateria, Que ela tá amarela, E tem que tomar cuidado também com, O render do mapa né, Que, Pode me prejudicar, Vira pra cá, Acelera, Primeira, Agora não preciso mais ficar primeira, Segunda, Primeira, segunda né, Vira pra cá, É aqui ó, Acho que nem, Ai, deixei o porta-mala aberto, Pra as coisas caírem aqui, É dois palitos, Desliga, E desce, Alguém me viu, Sempre vê né, Sempre vai aparecer um zumbi, Olha aí ó, É de praxe mano, Não tem como, Você escapar disso tá, Ligou o carro, O motor do carro, Cadê, Eu tinha visto aqui ó, Era aqui mesmo, Ou eu tô maluco? Putz, agora eu não lembro, Se era aqui hein, Não era aqui, Onde é que foi que eu vi o, O barril de óleo? Mano, eu tenho quase certeza, Que foi aqui em algum lugar, Aqui ó, Deixa eu ver se é isso mesmo, Ou eu tô maluco, Pesa 10, Tranquilo, Ó, que da hora, As cara de mod é embaçado né mano, Olha que filha da mãe bicho, É muito da hora isso aqui, É muito bem feito, Não tem mano, Não tem como, Comunidade de mod é, É um bagulho fora da curva mesmo né, É por aqui Marcelo, Show, Tá, antes de levar pra lá, Deixa eu só conferir uma coisa aqui, Vou colocar aqui, Certo, Deixa eu, É, eu não consigo remover gasolina, Porque não tem aqui, Mas peraí, Deixa eu só abrir aqui o porta-mala, Me dá um galãozinho desse aqui, Aí, Deixa eu só ver uma coisa aqui, Pegou gasolina? Se derrubou ela, Nem pegou a gasolina, Simplesmente está ignorando, Retirar gasolina, Será que é porque está, Eu coloquei o tambor bem aqui na frente? Porque é aqui ó, Ele está ignorando, Eu acho que é porque o tambor está bem na frente tá, Quer ver, Vamos dar um, Um bizuzinho aqui, Adoro essas coisas quando acontece, Vamos ver, Será isso mesmo? Será isso mesmo, Estava bem na frente do, Do tanque, Vamos lá, Encher, Garrafa d'água, Tanque de combustível, É isso mesmo ó, Tanque de combustível, Tem 400, Tá, mas por que que eu não consigo colocar, Tem uma garrafa de água, Mas eu não quero pôr água, Tá, por algum motivo, Não é o V, E deu um grito sem querer, Então tem a opçãozinha aqui pro lado, Mas não está aparecendo ó, Cabe 400 de combustível aqui dentro, Olha o zumbi vindo aí, Isso aqui dá pra matar na mão, Isso aqui dá tranquilo, Cai filho, Cai, Tá zoando né, Não vai cair não? Que desgraça, Pronto, Isso aí foi o grito que eu dei, Deixa eu ver, Vou pôr pra encher a garrafa d'água, Só pra ver o que acontece, Deixa eu ver o que aconteceu aqui, Ó, minha garrafa com água contaminada, Acho que tinha água dentro, Tá, Vou fazer o seguinte, Deixa eu levar pra lá, Que eu tenho que trazer o, Como é que é o nome? Ok, Põe isso aqui, Aqui dentro, E a chuva torando, Apertei até botão errado, E a chuva torando né, Pronto, Pegar aqui o tonelzinho, Beleza, É, Ele fica na minha mão né, Eu só posso levar ele assim? Eu não posso arrastar ele pra cá, Pra dentro do carro, será? É, ele não fica como item, Arrastável não, Tem que levar na mão mesmo até lá, Tentar desmontar, Não desmonta, Quando larga, Ele já larga de uma vez no lugar, Ah, aqui consegui ó, Virou o barril, Consegui colocar aqui, Ah garoto, Lógico que dá pô, Quem falou que não dá? E aí eu passo ele pra cá, Pro porta-mala, Aí beleza, Agora vamos buscar o outro, E a chuva torando, Deixa eu comer uma batata aqui, Era pra eu estar engordando né, Se correr ele não come, Tem mais um, Eu sei que tem mais um, Mechanics né, Mechanics, Deixa eu despejar essa água aqui, Senão já já acabo bebendo essa água, Sem querer, Aí, Despeja aí mano, Água contaminada ninguém quer, Tinha mais um aqui dentro, De certeza, Aí pô, Minha memória tá boa, Tá dando frio já, Não dá pra correr o máximo possível, Dá pra aumentar a velocidade, Mas a corridona não dá pra fazer, Com o barril, Também nem precisa, Eu tô fazendo isso aqui, Mas eu não consegui pôr combustível, Opa, tem uma coisa ali na, Aqui pra largar ele ó, É só apertar o espaço ó, Aí ele cai no chão ó, E vira barril, Aí você pode arrastar ele direto pro porta-mala ó, Mechanics aí do mod, Pronto, Tem alguma coisa pra ler aqui ó, Eletrônica volume 1, Beleza, Peguei as duas coisas que eu queria aqui, Deixa eu fechar o porta-mala, Não esquece, esquece, Agora é o seguinte, Só matar esse Zé aqui, É Zé ou é Maria? É Maria, Tá, Eu vou lá pegar, Onde é que tinha outro, Eu preciso de outro gerador, É aqui mesmo não é? É aqui pô, É aqui, Tinha um gerador aqui na, Na fazenda aqui em algum lugar, Pera aí, Era lá no celeiro, Ou era naquela, Na casa aqui dentro, Pera aí, Deixa eu só verificar o celeiro aqui primeiro, Eu acho que eu não entrei aqui ó, Faz certeza que eu não entrei, É, na verdade eu entrei sim, É, não é aqui, O gerador só fica no chão né, Não tem jeito, Então, Pera aí, Eu acho que é naquela casa, Mano e agora? Não lembro, Não lembro, Não lembro, Tô tivendo filho, Não adianta, Toma, E toma, Eu acho que eu não cheguei nem aí, No segundo andar dessa casa aqui né, Não é aqui, Fazia tempo que eu não dava uma explorada né, Acho que eu não cheguei a subir aqui ó, Pessoa, A máscara tá aqui em cima, Tinha gente aqui, Toma, Tá ok, Nada aqui, Nada aqui, Livros em geral, Armadilha 2, Cartuchinho de Atari, Eletricidade, Volume 2, Já tenho, Já li tudo isso aqui, Tem zumbi aqui, Toma, É, realmente eu não subi, A casa é grande né, Armadilha 4, Wolverine, Ok, Tinha mais coisa aqui em cima ó, Caixa de prego é muito bom, Eu tenho que ver como é que usa aquela arma de prego né, Várias roupas aqui, Mas nenhuma acessível, Vazio aqui, Tá bom, Só aquela bisoiada por cima né, Tem gente aqui, Banheirão, Peraí que tem uma revista aqui, Errei, Acertei, Passei por uma revista aqui em algum lugar, Cadê? Já li, Faca de camping, Sega Genesis, Violão, Calça, O mesmo banheiro, E só né, Tudo sobre salsicha, Deixa eu tomar isso aqui já, Caixa de tecido, E só, Vambora, Não era aqui, Ah, tem aqui ainda, Ah, já li tudo, A TV, Revista de eletrônica 4, Essa eu não li, Já valeu a pena ter subido, Uma calça, E, Luva pigmentada, Capacete de moto, E só, Capacete aberto, Vambora, Não era aqui no galinheiro não né, Deixa eu só olhar aqui, Só pra, Desencargo de consciência, Não, não era, Eu acho que é naquela casa lá em frente tá, Tô aqui, Nessa loucura, Mas eu acho que é na casa lá em frente mesmo, Nossa, tava longe, É até que dá falta aqui, Eu não vim aqui ainda não, Acho que é uma escola mesmo, ó, Um quadrinho ali, Se faltar livro a gente já sabe onde achar, Ele não entra mano, Tem hora que ele buga na entrada aqui, Fica travadaço, Vamos lá, É, Pô, por ali não dá pra ir né, Já tá tudo cheio de carro ali no caminho, É, Passei direto, Passei direto, É aqui ó, O problema desse mod de, Dez anos depois é que fica, Bem ruim de chegar, A pista né, Vira aqui, Aqui eu conheço, Aqui é tudo, Tô em casa, Sempre tem zumbi aqui nessa área né, Impressionante, Hum, Droga, Macetei a árvore, Vem por aqui, Impressionante como, O FPS do jogo, Vai pro, Pro espaço mano, Quando tá dentro do carro, Ainda mais na chuva, Matar esse cidadão aqui, Beleza, Ótima hora pra arma travar, Olha o zumbi recuperando vida na caruda, Na hora de tomar o tiro fatal, O zumbi recupera toda a vida, Aí boa, Aí boa, Nice, Vem lá, Deixa eu, Primeiro colocar os barris lá pra dentro, Ah, Quem chamou vocês mano, A arma tá travada, Ai 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 viu, Calma, Vem pra todo mundo, Calma, 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 Tem mais um ainda, Eu tenho a chave desse carro aqui ó, Esse jipe ai, É, Ele pega aqui, Mas ai eu consigo arrastar ele pra mão né, Eu não consigo puxar ele direto por, Deixa eu ver, Se eu consigo puxar ele direto pro, É, Pesa ai né, Cabe na mochila um barril desse? Pior que cabe, Aí, Vamos lá, Será que eu consigo fazer a mesma coisa com o gerador? Eu sei que eu consigo, Retirar isso aqui do chão tá, Isso aqui ó, Eu acho que eu consigo remover ó, Isso aqui ó, Muito pesado para o inventário, Mas mas se eu colocar de volta no chão, Os zumbis conseguem quebrar, Tá, É por isso que eu não tirei, Porque depois que o player que coloca no chão, Aí os zumbis conseguem quebrar, Um barril aqui, E, O cara colocou um barril dentro da mochila, Tá certo, Pronto, Os dois barris aqui, Certo, Fazer esse teste aqui agora, Do gerador, É, Desligar primeiro né, Ah, Saco, Tô aqui no meio de uma, Tarefa importante aqui pô, Desconectar ele da rede, Pegar, Pegar gerador, Vamos ver, Saco, Fechei o carro ligado né, Tá explicado, Mais uma vez, Pegar gerador, Vamos ver se eu apertar o espaço, Até ele continua com o gerador na mão, Eu tenho que colocar ele no banco do carro né, Acho que eu não consigo pôr no porta-mala, Deixa eu ver, Tá aqui ó, colocar no porta-mala, Tem a opção sim, Pronto, Tampa, Vamos lá no posto de gasolina agora, Vamos ver se a bomba realmente não tem combustível nenhum, Ou se é porque ela tá desligada, Fecha a porta viu, Então vai de porta aberta mesmo, Você é malandrão, Hoje o combustível é pra cá, Olha o FPS pra onde vai, Quando afasta a câmera na chuva dirigindo, Calma se acalme, É aqui ó, Tá bom, Tá bom, deixa eu matar esse povo aqui, Meus amigos que eu deixei pra trás aí, Isso, arma travada, Beleza, É arma travada de novo, Agora não tem munição, O esquema dos carregadores é muito bom né, Acho que foi né, Não, tem mais gente, Galera ali embaixo, Convidei ninguém tá, Só pra deixar claro, Só tem penetra, Tomar um golinho de vinho aqui, Tudo bem, Tchau, Arma travada, Arma travada de novo, Difícil assim, Já tá chegando na metade já, Minha M16, Mais alguém? Vamos lá, Mais alguém? Acho que é só isso mesmo, Não tem mais muito zumbi não tá, Nessa região aqui, Matei um zumbi que sobe, Quantos zumbi eu matei aqui nessa região? 2.838, Eu falei 5.000, Errei longe né, Errei feiaço, Lá, Pegar gerador, Consigo pisar? Consigo, Vou colocar o gerador aqui, Aí, É, Conectar o gerador na rede, Ligar, Ligou né, Informações, Tá ligado, Verificar aqui agora, Status, Da bomba, Ah tá, Perfeito, Então é isso mesmo gente, Tá, Enquanto estiver desconectado, Ele mostra zero, Pegar isso aqui tudo, Certo, Eu tenho que achar o engatezinho, De, De combustível, Pegar combustível, Encher tudo, Não, Só vocês, Encher tudo, Ele enche de 1 em 1 né, Cabeção, Tem a opção de tudo ali, Mas ele enche de 1 em 1, Aí beleza, Vamos abastecer agora o gerador, Tem que desligar ele, Foi para 100%, 87% de combustível, Pera aí que eu vou, Carregar você, Agora a bomba não funciona né, Desliguei o gerador, Mas tá bom, Tá bom, 80 e pouco tá bom, Só pegar ele de volta, E pôr no porta-mala, As opções do gerador, São bem específicas, E eu deveria ter, Primeiro abastecido, Mas tudo bem, Pronto, Joga tudo para dentro do porta-mala, Tem espaço para caramba ainda, Tá faltando um não tá, Ah tá aqui vazio, Beleza, Bastante combustível agora, Bora, Liga fio, Para hoje, O motor já tá falhando já, Dessa bagaça, Ó, Tá ninja aí, No volante, Dirigiu pouquíssimo, Na série passada, Porque era ruim de volante, Mas aprendeu né, Aprendeu, E ainda é bom, Ok, Desliga o carro, Vamos lá, Agora eu tenho, O que eu preciso, Não preciso nem soltar né, Se eu apertar o botão aqui, Aí ele já solta no chão, Conectar, Ligar, Nice, Temos energia, De volta, E agora o gerador tá, Carregado, Minha geladeira voltou a funcionar, Se acalme, Agora é o seguinte hein, Agora é situação de, Pegar calibre 12, Munição, O máximo que eu puder, Colocar no carro, E partir outra cidade, Partir outra cidade, Mas isso, Deixo pro próximo episódio, A gente se vê lá, Valeu, Falou, Corpo, Minha geladeira voltou, conjuntal né, ��, un כ Obrigado.